É o jacaré, é o jacaré, é o jacaré, é o jacaré Eu desandando com as piranha, tô tripoladão Hoje é noite de match-match, várias posições Se você quer um pente, é só vir pra cá, é só vir pra cá É o jacaré, jacaré Você que pediu safada Você que pediu safada Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Você que pediu Safada Eu desandando com as piranhas To o tripoladão Hoje é noite De match, match Várias posições Se você quer um pente É só vir pra cá É só vir pra cá É Jacaré, Jacaré Toma, toma, toma 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 Tom Você que pediu, safada